Fala, Bolsonaro! Em nome de Atres, entretenimentos Isaias, Cades, Carlinhos, Aricídeo, Cadeira, Cabeça Sucesso pra vocês! Hoje me bateu uma saudade louca de você Tudo isso resolvi ligar Disculpa que já são altas horas Mas ninguém domina o coração apaixonado assim Desculpa, mas eu tô afim Por isso te lhe dei agora Linda, vamos embora que o relógio não pode ser Eu tô no ponto louca pra te amar Vem se eu tenho a minha sua paixão Vamos cantar, vamos lá Quero fazer a tua cantina na varanda da escada Nessa linda madrugada Eu quero ficar com você Juro, meu amor, que nessa noite você não me escapa Sou dobra, indo pra nada Eu quero demorar você E aí, e aí, e aí, e aí, e aí Ais a paixão virou cintexo E no nome você Do meu coração virou ente E essa vez eu conquistando você Ais a paixão virou cintexo E não tô me dizer O meu coração brilhou direto Hoje me bateu com a saudade louca de você Por isso resolvi ligar Desculpe, já são altas horas Imaginhei no meu coração apaixonado assim Desculpa, mas eu tô afim E te liguei agora Muita veste a roupa, vamo embora que eu quero sair Eu não consigo machucar aqui Acompanhada dessa solidão Anda, vamo embora que o relógio não posso verá Eu vou num ponto louca pra te amar Descendei a louca essa paixão Quero fazer amor contigo na baranda da estrada Nessa linda madrugada Eu quero ficar com você Juro, meu amor, que nessa noite você não me escapa Sou rogada da estrada Eu quero melhorar você E, 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 e E, 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 e A paixão virou chiclete E o nome é você O meu coração virou diete Hoje me bateu a saudade louca de você Sai do chão! E se forrói nos três Sucesso no nosso volume um E dança O povo bonitinho vai fumar e é cheiroso Assim que fica gostoso Banho de luar pra namorar Banho de champanhe pra gente se enriagar Banho de sol pra quem mais quebrar Banho de luar pra gente se amar Vou dar banho e você tá com frio Passa o shampoo, deixa fazer Esfumar, ei, esfumar Passa o sabonete pra fazer Esfumar, ei, esfumar Vou dar banho e você Vou dar banho e você Vai ser um banho e é cheiroso Assim que fica gostoso O povo bonitinho vai fumar e é cheiroso Assim que fica gostoso Banho de luar pra namorar Banho de champanhe pra gente se enriagar Banho de sol pra quem mais quebrar Banho de luar pra gente se amar Banho de luar pra gente se enriagar Eu vou dar banho e você Tá com frio Passa o shampoo, deixa fazer Esfumar, ei, esfumar Vai ser um sabonete pra fazer Esfumar, ei, esfumar Banho de luar pra gente se amar Banho de luar pra gente se amar Vou dar banho em você Agora eu te digo um beijo pra você Alô, Tati de São Miguel, um beijo Isso é com a roda dos três Clique, filha, filha E essa aqui, Monsoró, vai soltar a voz e vai cantar comigo Encosta, meu Seu corpo, meu corpo, deixa a doida rir Encosta, meu, é um chefeu Encosta, meu, é um chefeu Seu corpo, meu corpo, deixa a doida rir Encosta, meu É tão, Monsoró, coisa boa, tá de volta aqui com vocês, hein? Vamos dançar! Isso aqui é com a roda dos três Simbora! Vamos dançar! Vamos dançar! Eu vou dançar! Eu vou dançar! Eu vou dançar! Quando é bom te ver Ó menino, no meu coração Quando é bom sonhar Não perco em minha mão Me levando pra outro lugar Pra gente amar, pra gente amar Quanto tempo se girei Mais doer Quanto tempo se gostei Nas canções que eu te fiz Nossa, olha, solta a voz e canta comigo assim Encosta, meu Não ser meu Seu corpo, meu corpo, deixa a doida rir Encosta, meu Não ser meu Encosta, meu Não ser meu Seu corpo, meu corpo, deixa a doida rir Encosta, meu Não ser meu Não ser meu Me levando em minha mão Me levando pra outro lugar Pra gente se amar, pra gente se amar Quanto tempo se gostei Quanto tempo se gostei Mais doer Quanto tempo se gostei Nas canções que te fiz Quanto tempo tempo se gostei Quanto tempo tempo se gostei Ninguém Incosta, meu Não ser meu Seu corpo, meu corpo, deixa a doida rir Encosta, meu Não ser meu Incosta, meu Não ser meu Seu corpo, meu corpo, deixa a doida rir Encosta, meu Isso é ótimo E você tem o não ser teu Se eu for no meu começo agora é eu E você tem o não ser teu E você tem o não ser teu Se eu for no meu começo agora é eu E você tem o não ser teu E gosta meu, não chegueu Seu corpo, meu corpo, meu chão, do meu E gosta meu, não chegueu E gosta meu, não chegueu Seu corpo, meu corpo, meu chão, do meu E gosta meu No meu vídeo, no meu som, traz No site, para os eventos dos vocês Com a pessoa uma mistura que eu gosto Vamos se apaixonar Isso é corrompo, fez Clique, dance Mil e um motivos pra falar de amor Mil e um motivos pra te querer Você acha que eu não fizer amor E o meu pensamento é só você Meu amor, meu amor Eu faço tudo pra não te perder Quando mais, quando mais, quando mais E não deixar de falar Como eu te amo, como eu te adoro Aqui eu quero o seu corpo, meu corpo E não deixar de falar de amor E não deixar de falar de amor E não deixar de falar de amor Como eu te amo, como eu te adoro Aí o meu gato Aí o meu gato, cegou o meu corpo Eles tem que falar de amor Eu acho que eu não tiver mais E não deixar de falar de amor E não deixar de falar de amor E esse é rock A dança Se for na minha praia entrar, eu quero te lançar, te não, te não, te não Te deixar em casa, na nossa forma, no outro pra mim, vou passar Mas vou cair na sua onda, tem que me provar de bom, que é bom, que é bom Porque pensando em você nunca faria, não, leurce, não vai tocar Toca garoto, você não se garante, olhando os meus olhos, quero ver você tocar Bora, garoto, você não me amarela Balançar essa cor para lá, tô pegando, Valci, Valci Faz um pirimu, com pra mim, que eu vou me apaixonar Com pirimu, com pirimu, com pirimu, com Seguro o sumirão, com briga de corbeira Com pirimu, com pirimu, com pirimu, com Da que eu 그러i a paixão, não é de brincadeira Seguro o surinão, não pedi de tropeira Bateu, virou, paixão, não pedi de cadeira Chegou na minha praia, claro que é de ilusão De não, de não, de não Tinha de chá pra usar o nosso amor Agora luta pra me conquistar Nosso cara e nosso amor Tem que me provar que é bom, que é bom, que é bom Porque na sorte você tem que ir a praia O meu coração não vai tocar Toca, garoto, você não se garante Olhando as minhas mãos, quero ver você tocar Toca, garoto, você é o meu bando Mas na sensação não vai dar pra eu demorar Valsi, valsi Faz um pirifimão pra mim que eu vou me apaixonar Pupiripi, 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 pupiripi Seguro o surinão, não pedi de tropeira Pupiripi, 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 pupiripi Bateu, virou, paixão, não é de brincadeira Pupiripi, 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 pupiripi Seguro o surinão, não pedi de tropeira Pupiripi, 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 pupiripi Bateu, virou, paixão, não é de brincadeira Segura o suinho, não fique de bobeira Bateu, virou, passou, não mexe, brincadeira Segura o suinho, não fique de bobeira Bateu, virou, passou, não mexe, brincadeira Piripipo, piripipo Swing on night Isso é que a voz fez Ele não tinha três entretenimentos Isaia, C.T.S. Camus, Alistires e André Camus Bora, Cláudio Melo Bora, Cláudio Melo Bora, Cláudio Melo Alô, linda Quando você se aproximou, me parou na rua Eu quero a sua prazer, meu que me paga Eu viajando a maionese, eu parei na chuva Quando me disse que sou sua metade Será que foi esperar, foi brincadeira Minha bandeira pra me sentir Será que vai rolar, será que foi zoeira Tô bem aí, já tô na chuva, quero me molhar Imaginando o teu corpo colado no meu Fico perto e tá no mundo da luva Quando me encontro lá, se esse amor que está em mim Já disparou a mais de cem Estou a fim Acelerou, 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 acelerou meu coração Não dá pra segurar Acelerou, acelerou, acelerou Quero te amar Acelerou, acelerou, acelerou Acelerou meu coração Não dá pra segurar Acelerou, acelerou, acelerou Acelerou meu coração Quero te amar Você é tatuagem A cor pra vigiteira A cor pegou na beira Não dá pra desfaçar Você é tatuagem A cor pra vigiteira É linha da fogueira Tô louca pra tomar Imaginando o teu corpo colado no meu Fico perdida no mundo da lua Como me encontro lá, se esse amor que está em mim Já disparou a mais de cem Estou a fim Acelerou, acelerou, acelerou Acelerou meu coração Não dá pra segurar Acelerou, acelerou, acelerou Acelerou meu coração Quero te amar Acelerou, acelerou, acelerou Acelerou meu coração Não dá pra segurar Acelerou, acelerou, acelerou Acelerou meu coração Quero te amar Você é tatuagem Na cobrada inteira, matou pergou na beira Não dá pra disfarçar, você é tatuagem Na cobrada inteira, é linha da bogueira Coloca a velha do seu ar Vacilão! Vai ser Gil Paqueiro! Cirão do Ceará pro mundo, olha Vamos dançar, vacilão! É Patrão Carlios Aristides, Isaías Cedês É a três entretenimentos Domingos é Brilhica Diz que vem, mas não vem E me deixa aqui só de futeira Eu te dou, meu amor E você leva na brincadeira Quer guiar? Diz pra mim, será que já tem outra pessoa? É melhor me dizer Abra seu coração, vamo à toa Não sei aonde é que você quer chegar Seu amor é batonheiro E vai me machucar Faço tudo pra te dar, meu amor E você só de minha raça Pra me provocar Tá, 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 tá Tá querendo briga Quer me provocar Tá, 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 tá Mas tá querendo briga Quer, quer, quer Me fazer chorar Diz que vem, mas não vem E me deixa aqui só de futeira Eu te dou, meu amor Pra me provocar E aí? Tá, tá, tá Tá querendo briga Juro, menina Quer, quer, quer Quer me provocar Tá, tá, tá Me tá querendo briga Quer, quer, quer Me fazer chorar Tá, tá, tá Mas tá querendo briga Quer, quer, quer Quer, quer Quer me provocar Tá, tá, tá Mas tá querendo briga Quer, quer, quer Me fazer chorar Diz que morrou nos pães É, é Dias, é Deus É Dias, é Dias Tem alguém apaixonado aqui? Tem alguém apaixonado aqui? Isso é for Roms Rays Tocando esses erros pra você se apaixonar O tempo passa em a gente Ver as coisas de um jeito diferente É impossível Que a magia seja mesmo eternamente Quero te amar pra sempre Ser de novo adolescente Fazer planos pra nós dois Quero que eu desciume Me sentir apaixonada Rabiscando o abanado Caprichando nas palavras Tá, tá, tá Pra dizer que eu te amo Vai, Josi Que os momentos vão passar Que os momentos vão passar Com a luz do céu Que os momentos vão passar Com a luz do céu Que os momentos vão passar E as lembranças se confusas Na altura de um retrato E as lembranças se confusas Na altura de um retrato O tempo passa De repente se transforma em água fria Nossas jingas programadas Nossas camas separadas No vazio de nós dois Vou quebrar essas graças E agora minha vizinhança É viver nosso passado E apostar na esperança Pra querer a gente Pra dizer que eu te amo Que os momentos vão passando Como as cinzas do cigarro E as lembranças ficam presas Na altura de um retrato Isso é forró de três E te agrava E os momentos vão passando Como as cinzas de um cigarro E as lembranças ficam presas Na altura de um retrato E as mais cinza do cigarro E as mais cinza do cigarro E as mais cinza do cigarro De um retrato E as mais cinza do cigarro Mais sucesso para você se apaixonar Uma noite de touca em uma pra você Fala Mariana Mariana Sérgio Eu sei que vamos Nossa história de amor, eu sei Não acabou, galera, já doçando Eu sei que sem querer Maguei você Mas que eu confiei Por não deixar o meu coração Não podia mais nada Quem pudesse amar Alguém tanto assim Fiquei com você Nossa história, cata comigo Mas hoje Que te amo de verdade Minha cara verdade É você O meu amor Ultrapassou limites Briguei até comigo Pra não te perder Porque te amo Minha alma O meu amor Não pudesse amar, fecha a boca Não tá me dando assim E tem com medo e fugiu Mas hoje eu sei Que se é amor de verdade Que se é amor de verdade Que a cara verdade É você Que se é amor de verdade Que se é amor de verdade Que se é amor de verdade É você Que se é amor de verdade Minha caridade, minha caridade É você, meu amor Vou gravar sorrisos, brilhei até comigo Quero te perder, porque te amo Minha magia é você, porque eu te amo Minha magia é você Vou te dizer quanto foi bom Porque vive com você, pois em mim é o mesmo dom E se eu te cego, fui feliz, repeti-me Viva seu amor, assim por você Eu bem te amo Só lembrando você Eu bem te quero, te quero Só não entendo que aconteceu Se você quiser voltar Eu prometo te esperar O tempo que preciso, amor Se é pra ficar sem teu amor Ficar sem você Eu quero, amor Não me entendo Meu bem, eu te amo Só lembrando você e eu Meu bem, eu te quero Só não entendo que aconteceu Só não entendo que aconteceu Meu bem, eu te amo Tá combinado Tá combinado A gente vai se cobrar Tá combinado Hoje o bicho vai pegar Tá combinado Tá combinado Vou gravar vou te mostrar Tá combinado Aparei que se acertar Sai, sai, sai do chão Clica no chão E aí, você deseja Três entretenimentos Obrigada Já faz tempo que você tá me ligando Passa em minha frente Tá sempre me encarando Obrigada Você sabe Eu sou compromissado Mas não sou de ferro Dá pra ver que eu tô camado E dá pra gente sair Assim divertir Já não achou Eu estou apaixonada E daí, tô nem aí Se você tem uma namorada E quer te me atra Só pra mim Elias Cedens Tá combinado A gente vai se cobrar Tá combinado Hoje o bicho vai pegar Tá combinado Vou gravar vou te mostrar Tá combinado Aparei que se acertar É uma namorada Tá de parado pra me explicar Deixa eu tocar Eu sou desculpa Alô do patrão Rubinho da ótica a gente diz Obrigada Já faz tempo que você tá me ligando Passa em minha frente Fica sempre me encarando Obrigada Você sabe Eu sou compromissado Mas não sou de ferro Dá pra ver que eu tô camado Bora, Carol Pra se divertir Eu sou apaixonada Eu sou apaixonada E daí, tô nem aí Se você tem uma namorada E quer te atra Só pra mim Então, então, Romão A gente vai curtir Tá combinado A gente vai se cobrar Tá combinado Hoje o bicho vai pegar Tá combinado Vou gravar vou te mostrar Tá combinado A paia que sabe amar Tá combinado Tá combinado Tá combinado Cira não sabe amar Tá combinado A gente vai se cobrar Tá combinado Hoje o bicho vai pegar Tá combinado Vou gravar vou te mostrar Tá combinado E aí, papai a gente vai se cobrar A gente vai se cobrar Se você tem uma namorada E aí, papai a gente vai se cobrar Não me machuque assim Nem a distância vai tirar você de mim Nem que também me case O quanto eu quero a ti É, porque eu te peço Pra ser tua mulher É, porque eu te peço Pra ser tua mulher O importante é que eu nunca Deixarei de te amar Minha amor Perdoa o braço Que eu te quero, amor Ai, você sabe Que eu te amo E que não posso Ficar longe de ti Por favor Meu sentimento Está nessa canção Bora, Samira! Tu faz Com mim na minha vida É você que eu quero Pra me caixa um amor Você Eu é meu eterno amor Te peço Por favor Eu acho que é assim Minha distância Vai tirar você de mim Sei que também me caixa O quanto eu quero a ti É, porque eu te peço Pra ser tua mulher É, porque eu te peço Pra ser tua mulher Você é convosco, hein? Simbora, moçorã! Oi! IRCDS e A3 entretenimentos Vota a sua pavestura que eu gosto Alô, meu patrão, Rubinho Ótica Ziniz Oi! Vai, Carlinhos! Bora, moçorã! Pode, pode Tá ouvindo, tá ouvindo! Tá ouvindo, tá ouvindo! Olha os plays, clique e dance! Bora, gringo! Olha que eu tô virando um bicho Na madrugada Eu tô em Monsoroco Tomando uma gelada Depois da meia-noite Eu faço tudo que quiser Se tratando de mulher Eu toco qualquer parada Eu ando pro meu carro Bota o som, é pra adorar Quem quiser pode chegar Eu sou o rei da mulherada Eu não despeço nada Eu não despeço nada Eu não despeço nada Eu sou o rei da mulherada Eu não despeço nada Eu não despeço nada Eu não despeço nada O cachorrão da madrugada Eu não despeço nada Eu não despeço nada Eu não despeço nada Eu sou o rei da mulherada Eu não despeço nada Eu não despeço nada Eu não despeço nada O cachorrão da madrugada Olha que eu tô virando um bicho Na madrugada eu tô e eu tô andando forró Tô tomando uma gelada Depois da meia-donde eu faço tudo o que quiser Se tratando de mulher eu tô com qualquer parada Quando no meu carro bode som é pra parar Quem quiser pode chegar Eu sou o rei da mulherada Eu não espanso nada Sou o rei da mulherada Eu não espanso nada Cachorro na madrugada Eu não espanso nada Eu não espanso nada Se aquete Eu não espanso nada Eu não espanso nada Cachorro na madrugada populations Beleza, e há três entretenimentos, Isaías Cárdenas, Diz e André Camussa, é um trio. Olha que eu não despeço nada, eu não, eu não despeço nada Eu não despeço nada, eu sou o rei da mulherada Eu não despeço nada, eu não despeço nada Eu não despeço nada, eu não despeço nada Eu não despeço nada, eu não, eu não despeço nada Eu não despeço nada, eu sou o rei da mulherada Eu não despeço nada, eu não despeço nada Eu não despeço nada, eu não despeço nada Eu não despeço nada, o cachorro da madrugada Simbora, moçona! Alô, meu patrão, Máximo, Forró Comando! Um abraço pra você! Uma hora de três, meu padrão Ao vivo, ao vivo Bora, Guinaldo Segura, grilo Eita, papai Jânio Sol, Ciro CD Simbora, moçada Alô, Débora, Graziella, Forró do Sertão Alô, Romeu, Naótica, Diniz Eu sou da bagaceira Gosto da putaria Não posso ver, moleque Eu fico doido, me tremendo Me babando, me enlouqueço de besão Eu sou desmantelado Cachorro descarado Comigo é bubu, bubu na bichinha Tome, tome safadinha Tome tapa na bundinha E eu boto pressão Cordalina Fortaleza, eu vou na santa Eu vou na mente Na Irrecife é bom demais A tia Odete Teresina, Guimissal É a menina A mente de cuscuz São Luís Eu vou na casa da Rosana Quer a caju É bom demais A tia Dona Aí em Natal Eu vou pro Cintrão Já tenho cartão Eu vou na casa da Rosana Eu sou o rei do cabaré Não posso ver, moleque Eu fico doido Eu sou o rei do cabaré Não posso ver, moleque Eu fico doido Me tremento, me babando, me enlouqueço de tesão Quero fazer amor Eu sou desmantelado Cachorro desganado Comigo é bubu, bubu na bichinha Tome, tome safadinha Tome tapa na bundinha Eu boto pressão Em Fortaleza eu vou dançando Eu vou na mente Na Irrecife é bom demais A tia Odete Teresina, quem me sabe As meninas Na pete de cuscuz Eu sou o Luís Eu vou na casa da Rosana Quero a caju é bom demais A tia Banda Em Maçoró eu vou pro central Já tenho cartão Vivo Eu vende sem pagar Quero ouvir o quê? O quê? Eu sou o rei Não posso ver, moleque Eu fico doido Na mesa de som show de ontem Corral Moral e Soberões Cuida o Tóris Alô, estúdios Ao vivo Alô, Gabriel Alô, Gabriel A chama que tem seu corpo Envolveu meu pensamento Seu olhado com o nosso lado Me fazendo frisadeira O voo do seu doce campo Essa chama me matando E me encendei a banda da ternura E me deixando na corpura E me dominada Toda a sua apaixonada Seu prazer me hipotiza E faz me tirar raiva Esse amor Me pegou no fim do jeito E radiou meu peito Feito a luz da madrugada Quero o tempo e medo Ser o amor pra vida inteira Eu quero sempre o tempo Sua paixão verdadeira Eu quero sempre o tempo Seu amor pra vida inteira Eu quero sempre o tempo Sua paixão verdadeira O meu beijo É meio que me joga E me tirou na tristeza E mantendo a luz de nada Prisioneira Muito mais apaixonada Sou reflito dos teus carinhos No teus carinhos Quero ter sem medo Seu amor pra vida inteira Eu quero sempre o tempo Sua paixão verdadeira Eu quero sempre o tempo Seu amor pra vida inteira Eu quero sempre o tempo Sua paixão verdadeira Eu quero sempre o tempo Clique e dança Eu patrô Rominho Na pódica jeans E ACDs Alô meus patrões A ACDs Carlinhos Chines E André Cabuça Alô Débora Graziella Beijo pra vocês Só você não vê Que esse amor morreu Olha amor Ação lhe dá bastante Não brinca com o rio Acredite nosso amor está Com o rio E no papai carinho As tonhas Sua mente Coração Cado Esperando Esse nosso amor Sei que quero ação da bola Enquanto dá a bola Agora se eu quero Esse jogo Eu me vou Te procurar Pra gente se amar Se liga, se toca, se manca Não tem pressão De homem difícil Que assim você vai me perder Até quando vai ver Que vai ter prejuízo Se liga, se toca, se manca Não tem pressão De homem difícil Que assim você vai me perder Até quando vai ver Que vai ter prejuízo Se o CD do Aviões e a Vale ao Vivo Aqui já se encontra na mesa de som Se o CD Se quiser adquirir o CD do Aviões e Forró Ao Vivo hoje Já tá na mesma opção Nossa senhora Como é que tá o coração? Isso é forró do Espírito Que assim você vai me perder 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 Se o CD do Aviões e forró do Espírito Tão cheio de amor Se ele não souber do meu amor cuidar Vou ter que encontrar como pra chorar Se dentro de mim esse amor crescer Eu vou passar no dia inteiro Eu vou passar no dia inteiro Tentando esquecer Coração Toma cuidado com a paixão Se der errado você vai se ver perdido Na contramão Sofrer com a solidão Quem tem que perder pode ser você Meu coração Toma cuidado com a paixão Se der errado você vai se ver perdido Na contramão Sofrer com a solidão Quem tem que perder pode ser você Meu coração Isso é forró do Espírito Príncipe, minhas Eu vou passar no dia inteiro E eu vou passar no dia inteiro Isso aí você vê as cartões Os Aristides e André Campos Alô, o Matrão, o Jumim da Corte Mídia Bora lá E é isso aí é esse Olha o cabaré Olha o cabaré Isso aí é forró do Espírito Semília Show Tá ali o Espírito E hoje vai pegar fogo no cabaré Você pega esse cachorro agarrado com o cabaré Os monetes dele perdoem mais Quero ver a cara dele Vamos te acontar Hoje vai pegar fogo no cabaré Você pega esse cachorro agarrado com o cabaré Os monetes dele perdoem mais Quero ver a cara dele Vamos te acontar Uma mulher traída é pior que o burrão Ele não merece o amor que eu tenho Sei que eu me cansei De aguentar Tá ali o Espírito Falso sim Não tem jeitão Essa barra Que assassina do pé Desse jeito Bata fogo no cabaré Hoje vai pegar fogo no cabaré Você pega esse cachorro agarrado com o cabaré Os monetes dele perdoem mais Quero ver a cara dele Vamos achar Vamos te acontar Já que a gente tá recordando sucessos A gente vai tocar música agora Que eu tenho certeza que vai machucar o coração de vocês A mulherada aqui tá muito apaixonada Porque se não tá vai se apaixonar agora Bora ver o sim Sucesso pra você recordar Sucessos da Rainha do Corrói Vamos ser a paixão da nossa 93 da 5, Transmissão ao vivo Elia Celeste Silo, Silo Celeste Deixa atenção No que eu vou ser agora Todo amor que eu sentia com você Ainda assim tem só você querer saber O tempo passou Mas eu não te esqueci Mesmo sabendo que ao seu lado Eu fico feliz O que posso fazer Se meu coração Ainda tem nem de querer Mesmo sabendo que é a minha emoção Fiquei sabendo que sou nada sem você Que já fiz o impossível pra esquecer Que o meu pensamento É só você E saber se você quiser voltar Que o meu pensamento É só você E saber se você quiser voltar Que pra sempre em minha vida Eu vou te amar Só sei te amar O brilho da rua A brisa tão fria vem de lá Eu venho seu rosto Eu sei que o seu olhar Quando estou em teus braços Teu calor Me aquece e roque o meu amor Me faz ter um mundo diferente Com o meu lado Preciso de você pra essa canção Preciso de você pro meu coração Me sinto feliz Quando estou ao seu lado Ao seu lado Só você me transmite amor e paz Seguindo essa amizade Seguindo mais Descobri um amor Que não me encontrei jamais Não Não encontrei Não encontrei Não encontrei Jamais Jamais Não Não encontrei Não encontrei Jamais Alamagista é só Cílios é 10 M.M. Afiamento, moral 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 Na ausência eu sinto saudade Na presença não sinto verdade Será amor ou será paixão? Na ausência eu sinto saudade Na presença não sinto verdade Será amor ou será paixão? Canta a mãozada! Morro de ciúme a ver você falar com outro alguém Reclamo, ignoro, essa situação não me faz ruim Pergunto e repergunto novamente pro meu coração Será amor ou será paixão? Canta a mãozada! Morro de ciúme a ver você falar com outro alguém Reclamo, ignoro, essa situação não me faz ruim Pergunto e repergunto novamente pro meu coração Será amor ou será paixão? 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 Isso é porra dos flores Tá com o lugar pra as orelhas Me pego e puxo Me pego e puxo Me beijo e puxo Eu não tô mais de bobeira Me pego e puxo Me beijo e puxo Tá com o lugar pra as orelhas Me pego e puxo Me beijo e puxo Eu não tô mais de bobeira Eu não tô mais de bobeira Me pego e puxo Me beijo e puxo Quero só do seu ladinho ficar E de manzinho roubar Com beijo seu Mas se prefere Me pego e puxo Mas se prefere com os amigos andar E o de volta a jogar Ô Julieta sem Romeu Tá com o lugar pra as orelhas Me pego e puxo Me beijo e puxo Me beijo e puxo Eu não tô mais de bobeira Me pego e puxo Me beijo e puxo Tá com o lugar pra as orelhas Me pego e puxo Me beijo e puxo Eu não tô mais de bobeira Me pega e puxa, me beija e puxa Toda noite sem que saia pra zoar Vem ver se papo pra cá, sem relação Ainda me liga a tarde do celular Querendo cristalizar Palsi, não dá mais não Eu não posso ficar a vida inteira Com um namorado tão cara de pau Se você não quiser, já tem quem queira Vai perder seu brinquedinho de cristal Eu não posso ficar a vida inteira Com alguém que muito fala e pouco faz Se você não quiser, já tem quem queira Quando acordar vai ser tarde demais Tá lavando o limite de veículos Alô Nascério Alô Léo da CD Shows 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 Olha a cachaça aí O amor O invernadero vai durar, vai durar Da tarde fevereiro, para quando chegar Na festa junta, você vai se ligar Da gente irá um dia Cachaça O amor me pegou, foi verdadeiro Mas nunca vai durar, vai durar Da tarde fevereiro, para quando chegar Na festa junta, você vai se ligar Da gente irá um dia Alô, Lina e Camila, beijo O amor me pegou, foi verdadeiro Mas nunca vai durar, vai durar Da tarde fevereiro, para quando chegar Na festa junta, você vai se ligar Da gente irá um dia Cachaça O amor me pegou, foi verdadeiro Mas nunca vai durar, vai durar Da tarde fevereiro, para quando chegar Na festa junta, você vai se ligar Da gente irá um dia Eita, Mazzola, tão gostando? Tão, não é porque o dia tá amanhecendo E ainda tá todo mundo aqui Olha Isso aqui é forró dos prês Posidônio Júnior dos Tomados Quantas vezes eu te esperei, amor Sozinho no meu barco, aqui estou Lembrando da saudade que você deixou Eu não suporto mais essa solidão Desciso encontrar uma solução E me convencer que ainda estou só Confesso que também senti sua dor Agora já é tarde, pena que acabou Acho que encontrei um novo amor Você despertou os meus rejuíos Jogou as nações, todos ao ver E agora é perdido, diz que quer voltar Agora tiramos A nossa história O nosso amor Se transformou em ilusão Agora estou sofrendo com esse sentimento Que manda a dor e perdeu meu coração A nossa história O nosso amor Se transformou em ilusão Agora estou sofrendo com esse sentimento Que manda a dor e perdeu meu coração Olha aí Olha aí Eita Bora, subateira Meu subateira Bora, subateira Bora, Grilo Bora, Grilo Bora, Grilo Bora, Grilo Sinão, bolo de escudo Sinão É o Sfére de Agnação Aí, ó Grilo e Agnal Quantas vezes eu te esperei, amor Sozinho no meu quarto aqui estou Lembrando da saudade que você deixou Você deixou Não suporto mais essa solidão Preciso encontrar uma solução E me convencei que ainda Galera de pau do cerro Compras que também senti sua dor Agora já é tarde, pena que acabou Acho que não tem um novo amor Com força de sermos, se assiste Jogam as nossas ilusões E agora repetindo, diz que quer voltar Para usar aqui, milha A nossa história O nosso amor Se transformou em ilusão Agora estou sofrindo com esse sentimento Que manda a dor e perder meu coração A nossa história O nosso amor Se transformou em ilusão Agora estou sofrindo com esse sentimento Que manda a dor e perder meu coração A nossa história O nosso amor Se transformou em ilusão Agora estou sofrindo com esse sentimento Que manda a dor e perder meu coração A nossa história O nosso amor Se transformou em ilusão Agora está sofrendo com esse sentimento Que manda a dor e ver o meu coração Isso é forró dos plays Bora, cirando! E dança Olha o descuido, cirando Maravilhoso! Alô, Gabriela do Grato, será? Moral Olha o forró dos plays aí, gente! Carlinhos Aristides Cira, 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 cira Ou cai fora Essa decisão eu não posso ficar Se decida, cira, cira, cira Ou vou embora Falar de vigília eu não vou aceitar Tiago na guitarra Alastorce É o Alipoca Isaia, Cereza e Atreza Carlinhos Aristides Wilson Brás Cira, 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 cira Vou cai fora Essa decisão eu não posso ficar Se decida, cira, cira Ou vou embora Falar de vigília eu não vou aceitar Se decida, cira, cira Vou cai fora Essa decisão eu não posso ficar Com licença, cira, cira, cira Ou vou embora Falar de vigília eu não vou aceitar Tô nasce de ser a outra, não dá mais Fiz parte da sua vida, foi demais Agora eu vou sair da sua vida Você não pensou em me fazer A mulher mais feliz, sua preferida Agora eu não vou ter que decidir Vou continuar o jogo, vou fugir Agora é do meu jeito, eu tô fora Se decida, se decida, vou cair fora Essa decisão eu não posso ficar Vou, vou embora Falar de mentira, eu não vou aceitar Se decida, se decida, vou cair fora Essa decisão eu não posso ficar Se decida, se decida, vou embora Falar de mentira, eu não vou aceitar Isso é falar das três, 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 três 93 FM, transmissão ao vivo Cansei de ser a outra, não dá mais Fiz parte da sua vida, foi demais Agora eu vou sair da sua vida Você não pensou em me fazer A mulher mais feliz, sua preferida Agora eu não vou ter que decidir Vou continuar o jogo, vou fugir Agora é do meu jeito, eu tô fora Se decida, se decida, vou cair fora Essa decisão eu não posso ficar Se decida, se decida, vou cair fora Essa decisão eu não posso ficar Se decida, se decida, vou cair fora Eu não posso ficar Se decida, se decida, se decida, vou cair fora Vou embora Falar de mentira, eu não vou aceitar Se decida, se decida, se decida Olha o Pica-Pol Isso é parrada, espelho fora Isso não é normal, será que é frio ou mal? Era uma madrugada no pop do Pica-Pol Deu pra entender aquilo que eu fiz Depois da madrugada, Pica-Pol desviou o lado e começou a sorrir Ele é maluco, o senhor é maluco Ele não deixa seu jeito louco sorrir Ele é maluco, o que a volta é maluco Ele não deixa seu jeito louco sorrir A garotada é muito louca na estrada Saiu na barrigada procurando por aí O pica-pala de longe, ouve ser babalado Se ele gostar, começou a sorrir A garotada é muito louca na estrada Saiu na barrigada procurando por aí O pica-pala de longe, ouve ser babalado Se ele gostar, começou a sorrir Ele é maluco, o senhor é maluco Eu falo tá maluco, eu sou maluco Ele não deixa seu jeito louco sorrir Ele é maluco, ele é maluco Eu falei tá maluco, eu sou maluco Ele não deixa seu jeito louco sorrir Se você enche, o patrão Domingos vai te ligar Isso não é normal Isso não é normal, será que é biopal? É uma barrigada no palco do pica-pala Eu falei pra entender aquilo que eu fiz Depois da batucada, o pica-pala desviolar começou a sorrir Ele é maluco, o pica-pala tá maluco Eu sou maluco, ele não deixa seu jeito louco de sorrir Ele é maluco, fica pra achatar maluco Eu sou maluco, ele não deixa seu jeito louco de sorrir Eu sou maluco, eu sou maluco Ele não deixa seus reclotes sorrir Ele é maluco Ele não deixa seus reclotes sorrir Ele é vacina Ele é vacina Você me usou, me usou Você é muito boazinha, tu por outra me trocou, me enganou Tô decepcionada Não sei por que eu tive que confiar De corpo inteiro pra ti fui me entregar Mas me parou pura sem querer É preciso errar para vender Já não sou mais aquela boba Pra chorar, chorar, chorar Vivo com as lembranças bobas E o que passou não voltará Já não sou mais aquela boba Pra chorar, 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 chorar E o que passou não voltará Mas não merecia, foi cobradinha Você me usou e me trocou Você me usou, me usou Você é muito boazinha, tu por outra me trocou, me enganou Você é muito boazinha, tu por outra me trocou, me enganou Você é muito boazinha, tu por outra me trocou, me enganou É preciso errar, me enganou Já não sou mais aquela boba Pra chorar, chorar, chorar Vivo com as lembranças bobas E o que passou não voltará Já não sou mais aquela boba Já não sou mais aquela boba Pra chorar, chorar, chorar Vivo com as lembranças bobas E o que passou não voltará Mas não merecia, foi cobradinha Você me usou e me trocou Você me usou, me usou Você é muito boazinha, tu por outra me trocou, me enganou Eu tô descer sem o nada Você me usou, me usou Você é muito boazinha, tu por outra me trocou, me enganou Eu tô descer sem o nada Mas não merecia, foi cobradinha Você me usou e me trocou Você me usou, me usou Você é muito boazinha, tu por outra me trocou, me enganou Eu tô descer sem o nada Você me usou, me usou Você é muito boazinha, tu por outra me trocou, me enganou Você nunca valeu nada Você tá com os três Olha os dois Recame, fala Olha o dia mais cedo, Marci Olha Lá tá legal, aqui tá bom Eu me amar mesmo Lá tá legal, aqui tá bom Eu me amar mesmo Se a lua cheia dá amor O louco é só amar Se eu vim no copo, quem é que eu sou? Lá tá legal, aqui tá bom Tá de pireira Sucesso, volume 1 Borra dos plays Simba! Olá, Domingos! Brilhica! Olá, Domingos! Marcelo Lacuti, mídia! Fim de semana, garmão de bandeira Meu namorado e meu coceira Quando a galera é solto, sou dessa ladeira Lá tá legal, aqui tá bom Da de pireira Fim de semana, garmão de bandeira Meu namorado e meu coceira Quando a galera é solto, sou dessa ladeira Lá tá legal, aqui tá bom Da de pireira Lá tá legal, aqui tá bom Tum, 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 tum Eu me amar mesmo Lá tá legal, aqui tá bom Tum, 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 tum Eu me amar mesmo Se a lua cheia dá amor Rolou um clima, só amassando de pireira Se eu viro com a piaça Tum, tum, tum Lá tá legal, aqui tá bom Da de pireira Se a lua cheia dá amor Rolou um clima, só amassando de pireira Se eu viro com a piaça O que é que eu sou? Tum, tum, tum Lá tá legal, aqui tá bom Da de pireira Tum, tum Lá tá legal, aqui tá bom Tum, 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 tum Me amar mesmo Tum, tum, tum Lá tá legal, aqui tá bom Tum, 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 tum Me amar mesmo Se a lua cheia dá amor É só pagar pra ver A gente faz o som Até o dia amanhecer Bora, Valzinho! Clique e dança Arianna, não escute Tum, tum, tum Bora, Valzinho! Bora, Valzinho! Meu amor Se você não dá pra mim Eu não vou Nunca mais agir assim Vou fazer Tudo que quiser Meu bem Me chamar Como nunca ver ninguém Peguei, fez tudo errado Mas foi tudo sem querer Nunca passou pela cabeça Magoar você A gente às vezes Não percebe Erra sem saber Alô, Sabrina Caprita de Fortaleza E, B Bora, Samira! Primeiro passo É muito passo Será que você não derrubou E eu te perdoe Se não se lembra Tá tudo bem Mas você já te gerou Você não deve me fazer sofrer Só pra provar Que eu não sou de nada E se desabez Me desço Olha o que eu fiz errado Porque você me faz sofrer Porque você me faz chorar Porque você me faz sofrer Porque você me faz chorar Mais clique Moral Olha a putaria Alô, meu padrão Rubinho da Asca Diniz Moral, meu padrão Olha, Carlinhos e X2 E a ECDs E a André Camussa A3 de Detendimentos E a ECDs Moral E esse amor de ping-pong Te pega, pega Esconde, esconde Paixão maluca Proibida E tão doida Se fica longe Te pega, pega Esconde, esconde Paixão maluca Proibida E tão doida Se fica longe Eu não quis assim Ele também não Mas já aconteceu Gostar do coração O meu olhar Seu olhar meu E não se desfajando Vim na vez Mas dessa saudade Que eu já tava louca Amor, eu tinha vontade De te amar de novo Fazendo o nosso sonho Isso aqui é realidade E esse amor de ping-pong Te pega, pega Esconde, esconde Paixão maluca Proibida E tão doida Se fica longe E esse amor de ping-pong Te pega, pega Esconde, esconde Paixão maluca Proibida E tão doida Se fica longe Se fica longe